O presidente criticou também a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem de autorizar o Estado a definir e determinar medidas restritivas a quem decidir não se vacinar. Uma decisão que na avaliação do presidente Jair Bolsonaro é inócua. Ele também voltou diversas vezes, o presidente já disse que não vai se vacinar. Ontem mesmo, em um evento em Porto Seguro, reafirmou que ele já pegou o coronavírus e que já tem os anticorpos, então que não teria motivos para tomar a vacina novamente. Os governadores vão falar que querem tomar a vacina, se bem que a vacina não vai chegar de uma hora para outra. Não vai ter. O ano que vem, dificilmente, vamos supor que comece no final de janeiro, não temos como conseguir a vacina para todo mundo até o final do ano. Então não vai ter medida restritiva nenhuma. Quero tomar, mas não tem. Pode ser uma medida inócrita do Supremo. Mais uma vez, o presidente, com as suas declarações, ele sabota os esforços do próprio governo e do Ministério da Saúde para fazer uma vacinação efetiva no Brasil, algo que é realmente necessário para conter essa pandemia. As pesquisas indicavam, alguns meses atrás, que 9 em cada 10 brasileiros pretendiam se vacinar. Na última pesquisa, esse número já diminuiu e 8 em cada 10 brasileiros dizem que querem se vacinar. A última declaração do presidente ontem foi de que a Pfizer, por exemplo, exige, diz que não se responsabiliza e ele insinuou ali, vai saber, em tom jocoso, que a pessoa tome uma vacina e vire um jacaré. Esse tipo de fala não ajuda em nada os esforços que o próprio governo deveria estar fazendo para vacinar a população. Olha, o presidente dizer que não quer se vacinar faz bastante sentido, né? Por que todo mundo tem que se vacinar? Ninguém sabe, não existe consenso científico, para os que se dizem amantes da ciência e monopolistas da ciência, não existe consenso científico se quem já teve a doença deve ou não se vacinar. Não sabe nem se faz bem, se faz mal ou se é absolutamente inóvel, né? A fala do presidente sobre virar jacaré, barba, etc. É óbvio que ele está usando uma figura de linguagem, uma coisa que o brasileiro meio que perdeu o hábito de entender figura de linguagem. Ele está brincando, falando de reações adversas desconhecidas de longo prazo, que é uma realidade. Não se sabe reações adversas de longo prazo dessa vacina, porque ela não foi testada no longo prazo, como é o normal de todas as vacinas, né? Todas as vacinas são testadas no longo prazo, a mais rápida que se tem notícia, quatro anos. Essa foi aprovada em oito meses. Então vem daí a desconfiança da população e não adianta a gente querer tratar a população como idiota, de que oito em cada dez, daqui a pouco podem ser sete em cada dez. As pessoas estão se informando e é bom que assim seja. E o papel de nós jornalistas é continuar informando as pessoas de todos os fatos para que elas tomem a sua decisão. Em relação, teve uma fala do presidente que eu achei interessante, que foi essa questão de ele dizer que a decisão do STF foi inócua, porque não vai ter vacina para todo mundo, então não vai adiantar obrigar as pessoas. Eu concordo com o presidente. No caso específico, ela foi inócua. Mas o que é de se admirar nessa decisão é a invasão do Estado sobre o direito individual das pessoas. A jurisprudência, se é que isso ainda existe no Brasil, que é aberta com esse caso, onde você criou uma situação absurda de vacina obrigatória, mas não forçada. Como é que é isso? Se é obrigado ou é forçado, por definição. E eu estranhei muito o presidente dizer que votaria de forma idêntica ao ministro Cassio, porque, como assim, ele concorda que o governo federal deve ter autoridade para fazer isso? Eu acho que, em geral, os apoiadores do presidente acham que nenhum governo deve ter autoridade para obrigar ninguém a injetar nenhuma substância no seu corpo. Eu acho que, em geral, o governo deve ter autoridade para fazer isso. Eu acho que, em geral, o governo deve ter autoridade para fazer isso. Eu acho que, em geral, o governo deve ter autoridade para fazer isso. Eu acho que, em geral, o governo deve ter autoridade para fazer isso.